Bom, feliz noite, nós queremos acender na casa de um de Boçá, no Pabellão de Dom Digo nos chamamos do nosso programa, que é o nosso programa, depois de mais ou menos nosso dono e também dois segundos e a três, é mensagem, é o mensagem, é o mensagem, é o mensagem é o mensagem, é o mensagem, para cá todos nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos por mostrar o que conta é fruta de Deus por as humanas de nosso programa aqui, é o nosso muito conosco, nós temos nossos pastores, todos os meus filhos, como é que é? Dani. Ok? Então também muito conosco, nós temos nosso irmão, nosso irmão Kemberley, isso aqui é o grande, ok? Agora nós vamos conversar com o nosso somente com o tempo, mas sim aí também, então uma missa irmã, muito boa, agora nós vamos ver o nosso regalo, então eu quero conversar com o nosso irmão Kemberley, ok? Então nós vamos ao nosso amo, para basta dia de nosso orientar, pois é sobre o tema de bautismo e nosso Dabei é a realidade, é bautismo verdadeiro, então assim aí, não sei, algum candidato não vai, assim aí, para bautismo verdadeiro ou até bautismo de arrependimento, então eu digo, dia sábado, do sábado bom, para, dia solumentamente, a última intensidade a nossa conveniência é isso. Nosso trabalho é para mim o bautismo. Nós começamos a tomar lugar. Nós abrimos a mão e assim nós abrimos o chão para não começar o bautismo. É para mim candidato ao bautismo, nós temos que mantém os filhos que se juntam aqui, porque é entregada na vida do Senhor. Nós somos contentos para o que Deus faz para nós. Então, a noite estávamos a escritura da igreja e nós temos muito conhecido pastor Ramírez Janssen e o pastor é igual que a gente cai direto no bautismo. Então, vamos a escritura da igreja. Ok, a noite, vamos me cortando e vou passar a palavra ao pastor Ramírez Janssen. Pastor, é bom menino. Obrigado. Eu tenho que estar em um lugar. Obrigado a Deus para permitir que nós o aceitamos para cumprir a mais de vida neste final de uma educação chiquita. Espero que nós o sonhamos e gostamos e agradecemos que Deus é grande, que Deus está sendo maravilhoso para dizer, que Deus está sendo maravilhoso, que Deus está sendo maravilhoso, e Deus possuí muito bem e imaginar. Nós estamos contentos de... Depois do extenso de Deus... de pico, do Senhor a trece frutas, Cristo Santo convencei que Ele te ama a sua família, para entregar na vida e seia na mesa, para nos lançar para a vida eterna. Nós estamos contentos e nós precisamos agradecer Deus também traz 17, faz o verso, o maneiro de dança, quando sumes cada dia, como instrumento, faz Cristo e Deus por os Cielos, faz sinem informar e também alimentar outras pessoas novas palavras espirituais. Estamos sempre precisando gritar, grito de alegria ao Senhor, mundo inteiro, sirve o Senhor o gozo, e muitas vezes dizem o que você está fazendo, sempre o Senhor gozo, sem nenhum tiquete de interesse próprio, quando sumes tudo o que tens com a disposição, vem a sua presença o cantamento gozoso, reconhecer o Senhor e a Deus, a tua vida humana, se tem um gosto como ser humano, empurra-se cada dia, reconhecer o Senhor e a tua Deus, e no momento de reconhecer o Senhor e a tua vida humana, sem sombra o Senhor e a tua vida humana, e esse é o Deus que vai ser humano, chega na conclusão de poder reconhecer o nosso bimbo de um homem poderoso, uma mente majestosa, a desenhar o culto do ser humano, não é outra casualidade, não somos um demônio que faz parte do plano de Deus, então é o primeiro 7, 4 e 6 durante 2 turnos, e te amo na tua escuta, que é de reconhecer o esse é o Deus, esse é o seu cuatrano, outra palavra, não somos um bimbo de manhã de vista de espaço, de evolução, não é irmã, Deus é um homem poderoso aquele ser humano, realmente, esse é o seu cuatrano e nós não atrasamos mesmo, que manhã de um homem mestre, pelo menos o turco descobri de onde ele vem, quem está, e como você se dá, é base de vida, se você não sabe de uma, vai vir uma, vai vir uma, vai uma, vai vir 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 uma, vai vai vir uma. E o que é sempre que se explica, se durante 2 minutos, vão de vir, esse tipo de santo, e se que visam, vão traçar, não é aqui, estamos um momento especial, não está supoendo, e carnetam de sua piscueta pastoreada, dêem supoendo a ele, o agradecimento, sempre que ele tem um tempo ali a escorrer, desculpa tanto de um alibá, assim, é que isso é o meu, Padre, ele vem a porta, amante de Deus, o agradecimento, mas o cara, você fala, mira, ele tem um gozo especial, ele é topo que é autor de vida, ele é topo que é salvador, ele é topo que é reventor. Amém. 1845 21 Viking 2 28 25 25 26 26 26 28 28 28 30 31 32 34 32 32 Misericórdia... Quer fazer misericórdia? Ok? Nós temos uma fiedade para toda a geração Nós estamos de nosso parte como servidor do que você te deu a obra aqui e estamos de Deus dando e também dando para que o homem mandeira serve de causa e começamos a assumir o conflito em todo momento e também mandeira e um de nós está curva na consciência do coração A consciência do coração que nós estamos de nossa vida para conscientizar o querido humano, querido amigo querido oyente estamos de seguida Sabe seguro que a palavra de Deus chega a nós para tornar a oportunidade para ser o melhor escolha de nossas vidas Qual é o melhor escolha? Reconocer que nossas vidas está acabando A certeza é que Deus não está acabando com Deus como uma grande e mais bonita com vocês O que é o Senhor? Força e o que é o Senhor? Gostar e apostar na Cristo Jesus Amém! Ouve para bem, ouve força e o Senhor é o Senhor que você quer servir Amém! 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 Miro para você, vou te convidar e me convidar a viver de mim. Amém. 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 Se eu sou muito contente com a palavra que nós mantemos aqui, também nós temos uma chamada, cada outro é candidato que acaba a escrever o nome, a pessoa também é valente que a pessoa concorda, você chamar-me no 528-628 para você não se preparar, para preparar a pessoa, para você me guardar, para a pessoa avisar. Não convidar aqui, eu quero convidar a vida. Amém. 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 E aí, se eu também quero ficar solto é para preparar, mas um dia vem com mensagem conosco aqui na rua. Segura, segura. Entende? Eu já, não sei se você quer cargar, não dá? Ok, assim vem, a nossa soma da contente, o Santa Rosa é a nossa sombra-noche, 4 de manhã, a noite, amanhã às 6 horas, é o programa. Ok? O meu nosso sigo normal, o meu sigo é, o mensagem de Daniel, a nossa comissão acaba com ele, Então eu preciso que você nos vencava, estude a profecia, e por último, para que sobrar a pessoa aceita Jesus como uma única santa professora. Amém. Eu vou me representar você grandemente, então me divido o seu nome, Senhor Deus. Deus. Ok? Vamos estar reverente. Eterno Deus está passando, nós estamos sumamente agradecidos, benocchi, danke Senhor para a senhora arrasi, e Senhor está sendo enviado de nosso maicete, eu não sou mais agradecido, Senhor, para permitir que uma e mais de vida hava esse Senhor, o nosso paraquê. Damos que trate de amor para o Espírito do Senhor, que cada dia você vê, esta condição é disponível, que eu gosto de usar, e só trate de amor e até convencer que eu tenho algo melhor para esse ser humano. Então pensei, Senhor, na hora de descobrir isso aqui, eu não tenho a pessoa, mas eu quero entender o que só usar, eu quero entender o mundo usar, e cada dia, Senhor, vou te guiar o Espírito Santo, esta condição é disponível para o Espírito de Deus usar sua mente, sua palavra, sua vida, Senhor, para conscientizar outro, que tem um Jesus que o Senhor cambia a vida. Que tem um Jesus que está disposto a transformar a gente e a vida eterna. Senhor, não tem nenhuma maneira de nós convencer que o Senhor escapa de morto, mas a única maneira de nós estarmos livre de ti é estarmos aceitando a vida. Então pensei, nós que agradecemos o Senhor, para que eu me lhe, e depois que ela escuta, depois que ela analiza, depois que ela realiza, pensar que ela é jovem, tem que sua família decidir que não é o Senhor. É verdade. É verdade. É verdade. que eu me lhe, e depois que eu me lhe, e depois que o mundo chega no seu fim. Amém. E depois que o morto chega, não tem que entregar a vida. Amém. 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 OK. 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 O problema que nós serás, que tu pedisse é colaboradora. Todo mundo comer mama e vêm a gente. Onde você vai? Vai dar um pouco, e vêm para que não? Para nós ser louco e vêm para que não. Não é? Vêm, não é? Vêm, não é? Vêm, não é? Vêm, para que não? É uma pessoa que somos colaboradora. Como a gente estar aqui, três anos e vêm. Sientemos. O que está a gente vi, um, um, o nelo seguro. o Senhor está levando todo dia para seu coração e para ver comigo Ave, você é fruta, aqui na minha vida do Senhor é convencer também do Espírito de Deus, como diz o coração de quem vai vir e ave, não está preparada para não ter cheio quando Deus vem resonar bastante grandemente, quero que faça o Senhor Amém Noche Entra a fiesta